E é tudo, não é? Meu queridão, meu queridão, meu queridão aí, meu bem! Toca, menino! Cês gostaram? Cês gostaram? Eita! Meu queridão, se bora rochar gostoso agora... Suou, né, velho? Essa é a banda de rocha mais diferente no Brasil ou não? Essa é diferente demais! O melhor repertório tá aqui! Tem que respeitar o menino! Toca, velho! Sucesso, meu queridão! Toca, menino! Cês, cês, cês... Olha, não tem que pensar, eu fico imaginando onde você está! Cês, 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 cês... O corte, o risco e congênia, eu só tenho um atravesseiro pra abraçar! Então, eu vou tentar se a gente vai...